O rei das cabeçadas, paquicefalossauro Testa muito forte e crânio duro Lá vem o paqui, o rei das cabeçadas Eu sou o rei! O mestre das cabeçadas, paquicefalossauro O rei das cabeçadas, paquicefalossauro, está treinando duro Com meu crânio duro e minha testa forte, veja a minha cabeçada super poderosa Uau! Ver essa chuva de pinhas é sempre tão lindo Paqui, você está ficando ótimo em cabeçadas É sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha, então... Uau! Você é tão bom nisso! Oi! Eu sou o Paco Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica Olá! Muito prazer! Eu sou a Paqui E ele é o mestre das cabeçadas O Paqui! Ele parece mesmo Ah! Não é nada demais! Eu posso tentar? Claro, claro! Vá em frente! Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu A super ultracabeçada do Paco Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau! Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paqui Eu queria impressioná-los, então usei toda a minha força Acho que o Paqui pegou leve antes, não é? Ah! É isso mesmo! Na verdade, eu usei toda a minha força Ei, Paqui! Nos mostre toda a sua força agora! Ah! Ah, sim! Claro! Ah! Se eu não for melhor do que o Paco A Paqui vai ficar decepcionada O quê? Isso é tudo? Paqui! Que decepção! Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah! Não tem necessidade disso Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava Você me chamou de medrozinho? Tá bom! Vamos lá! Mas não diga que eu não te avisei E então, a batalha começou Se você quiser parar, é só falar Do que você está falando? Vamos lá! Ei! Meninos! Parem! Ah! Nada disso! Vamos ver quem é mais forte! Cuidado! É perigoso! Paqui! Ah! Paco! Você está bem? Ah! Eu estou bem Ah! Você me salvou? É claro! Ah! Amigos são para isso Ah! Paco! Ah! Ei, pessoal! Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos Não é, Paco? É! Paco! Obrigado por me salvar Vamos treinar cabeçadas Todos os dias juntos Combinado! E então, os três pequenos pachycefalossauros se tornaram grandes amigos. O Mestre das Cabeçadas, Pachycefalossauro! O Mestre das Cabeçadas, Pachycefalossauro!